Eu sei de alguém que para mim é tão especial Porque criou o ser humano e lhe deu também O dom de ser formado a semelhança do Pai Que nos deu o seu amor Alguém desceu do céu e veio a esse mundo escuro e mau Para dar a própria vida a milhões dos seus Queriam perecer sem chance de viver Escravos desse mundo vir Bom Pai, dá-nos fé Coragem pra seguir Visão para entender que só em Ti, Senhor Teremos luz Mostrando o caminho rumo ao céu Caminho para a vida Que é sem fim Eu sei de alguém que chama, que convida E que quer entrar em sua vida Em seu triste coração E transformar tristeza em alegre canção Em alegre melodia Eu sei de alguém que vai lhe ajudar a ser O que você sonhou em se tornar Pois com Jesus não há limite pra sonhar Sua graça pode dar Poder pra resistir ao mal Bom Pai, dá-nos fé Coragem pra seguir Visão para entender que só em Ti, Senhor Teremos luz Teremos luz Mostrando o caminho rumo ao céu Caminho para a vida Que é sem fim Com a vida Com a vida Que é sem fim Tchau.